Meu Deus, eu achei ele! Eu fiquei bem partida! Nossa, alegria! Deixa eu pegar esses meninos aqui... Olha! Eu peguei o gato fofin! Ah, colou, eu tô partida! Música Vamos jogar zumbi tag E se inscreva no canal se vocês gostarem E ative o sininho caprichado Pra não perder Nenhuma notificação Porque senão vão levar brilhante Viu? É sim! Vão levar um brilhante grande Entende bem a nada que você falou, você falou o que? Pra eles ativarem o sininho Darem um like Um like pros amigos Escrevendo! Fica em contato com a gente Lá no Instagram, Caí! Pelo amor de Deus, que eu procurei Um menino no encontro Não é o Caíque, gente? Que venceu o sorteio Aproveitando pra falar que nós temos sorteio de Robux Toda semana Somente essa semana vai ser na quinta-feira Porque a gente não vai poder estar no sábado Com a live Mas toda Toda Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Todo sábado a gente tem sorteio de Robux Só nesse Só não nesse Só não nesse sábado Adriano! Adriano! O Eric! Meu nome é Davi! Davizinho! E o Samuca E o Samuca, gente Agora tem bastante gente aqui Virou um zumbi Virou um zumbi A Lia tá detonando lá Porque a gente chegou depois Aí perdemos a oportunidade Dois mil anos depois Dois mil anos depois Bora vai, bora vai Vem, 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 vem Eu acho Eu coloquei Pedido enviado Quero ver só a bagaceira, meu irmão É um sexo Ninguém tá me esperando Agora ele vê o negócio Que o Kaique mandou Mas não são três? Não tá faltando um? Não tá faltando um não? É... Kaique eu acho que ele mandou O... O... O nick dele lá no Instagram Vou agarrar Aqui pelo meu Quem será que fez condizinho? Não foi descobrir O esconderijo de vocês Será? Ah sim, pô Eu não consigo nem subir uma escada Quanto mais eu descobri o esconderijo de vocês É... Isso... Gostou Desconto Ixi, Bia ainda não tá É... É... Esqueci Mas eu já consegui É... Como é que você vai conseguir Se você é o zumbi? Não, eu vou conseguir Descobrir o esconderijo Dessas crianças levadas Ah, tá Ah... Aham... Sim Porque... Como é que você vai ver? Como é que você vai conseguir Descobrir o esconderijo? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Ó... Samuel já foi pego, coitada Samuca Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Pô, cara! Perdo, cara! Ô, Samuca Mata nóis Mata nóis, saudade Demora pra falar com a gente Ó... Seis... Meu quatro... Pelo menos um eu queria achar, gente Tô vendo alguém! Todo mundo é zumbi! Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Meu Deus Eric é Adriano é Você é O Samuca é É Era uma vez Um mexilhão feio Ele era tão feio Que todo mundo morreu Acabou Dayan! Tá faltando ele Ah... É... Só pra... Só... Avisa aí que... Eu tô demorando Enquanto eu também Resolvendo umas coisas aqui Tô na tela É... É... Papai Mato é que só tá Resolvendo uns probleminhas técnicas aqui Ai... Mas já já ele vai falar com vocês Ele disse assim ó... O gato fofinho Confia que vai ganhar! Não vai perder! O gato fofinho Dá pra ver ele aí? Aham... Aqui ó... Ele tá no lugar dos doces Aham... Ali ó... A gente que dá uns brilhuritos ali Gigantes Ai... Vai... Vai... Ele tá ali! Vamos atrás do gato fofinho Atrás do gato fofinho! Atrás do gato fofinho! Ataque galera! Ataque do gato fofinho! Ele saiu do lugar! Corre! Obrigada! Ataque do gato fofinho! Eu não sei... Agora... Agora ele para... No lugar também tem... Olha o Lucas disse que vai entrar, tá? Bora Luquita! Lucas... Ele é outro que... É bonzão hein gente! Os tambor guys! Não sei se vocês gostaram de jogar ontem! Cadê ele? Me ajuda aí! Deixa eu ver! Eu vou te ouvir! O Eric! O Alexiano! E você! Sama puta Dayan! Achei o Dayan! Eita! O Eric tá bem pertinho do Dayan! Sério? Pera, 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 pera Vai aí, vai aí Vai aí, vai aí Pera aí, pera Pera, pera Me dá, me dá Deixa eu ver Só eu Já vou fugir aqui Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Caixa Não vai Ninguém vai me cantar Não é mesmo, é? Não Foi É Mamãe, é? Você disse que nem eu Não, minha Poxa vida, um segundo A pessoa não consegue Não ser zumbi Eu tô me afogando Ah, porque sei que eu não posso sair Você já morreu Não Só que quando uma pessoa morre É um zumbi É um zumbi Eita Consegui transformar o nosso amigo Ele Quem viu o meu zumbi Achei o draiano O draiano você achou? É uma mistura de dragão? Não, o dra... Adriano Adriano? Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou Que confusão que tu tem Ah, o Adriano já é então ou não? Não Eu achei ele aqui Pega ele O que ele falou Cadê? Ele é muito esperto Gente, tá? E o Eric? Ah, é mamãe? Ele é mesmo? Volta aqui! Meu Deus, eu achei ele Fiquei bem partida Volta aqui Nossa alegria Vai pegar esses meninos aqui Olha! Eu peguei o gato fofin O Erick O�au O oooo Eu quero pegar o Adriano O ou o 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 m Faz parte, amigo. Eu fui logo a primeira. Você pega pela Beatriz. Ai, misericórdia! Beatriz não pega. E agora, hein? Eu gosto de ver vocês dentro de dia. Eu vou logo com as mesgarras de tigreza. Olha, ele falou assim. Daí ele falou assim. Vai pegar você, Adriano. Aí o Adriano... O Adriano pegou ele! Aí ele disse assim. Eu? Tudo eu? Aí o Samuel falou assim. Peraí, ó. Lá na lata do lixo tem várias pessoas. E várias delas. Alguém cabuetou, gente. Chama a polícia! Chama a polícia! Mãe, eu entrei na lata de lixo! Meu Deus do céu! Ele falou do esconderijo secreto! Não é mais secreto de nós. Agora estamos com tudo, hein? Deve estar faltando bem pouquinho, gente. Porque eu não estou vendo mais... Adriano! O Adriano eu já peguei, minha filha! Foi pego! Foi pego! Foi pego! Sabe qual é o meu trabalho? Fala, cara! De novo, cara! Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Sabe qual é... Sabe qual é meu trabalho? Qual é esse trabalho? Olha aqui pra mim! Aqui dentro, ó! Olha o meu trabalho! Entra B3, ela está mexendo nas caixas! Eu vou entregar! Entregando em povo? Não! Você é carteira? Meu Deus! Quem quer uma caixa? De quem é essa caixa? De quem é essa caixa? Como que você é? Moça! Moça! Senhora! Aqui é essa caixa? Não! Não estou confiando num zumbi, não! Mas a gente é zumbi! Como é que você não vai confiar num zumbi se você é? Ave Maria! É! Tá bom! Tchau, tchau!